Música Música Todo empenado, boné para o lado, com a lupa no rosto Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Sei que o Japão, Coreia, todo Paraguai Mas a galera tá no clima, não quer nem saber E nesse mal eu sei que todo mundo vai Os Minofai, oh, dinossiwi, xinô, oh Dinossi, xinô, xinô, xinô Os Minofai, oh, dinossiwi, xinô Os Minofai, oh, dinossiwi, xinô Os Minofai, oh, dinossiwi, xinô, xinô Eu vim de mansinho, ele invade toda a cidade A galera canta e vibra com vontade E voluntariamente o globo se balança E nesse mal, todo mundo quer dançar O sujeito de dançar não seguiu a bala Todo mundo sabe que ele é o cara Se sua missão é conquistar você Prehecer atenção no que esse cara vai dizer Os Minofai, oh, dinossiwi, xinô, 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 xinô Sim, sim, parece até maluquice, loucura doideira Vem desse balançar, é todo empenado, com o pé para o lado Com a roupa no rosto, achando que vai avalar Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Se é do Japão, Coreia ou do Paraguai Mas a galera tá no clima e não quer nem saber E nesse mal não sei que todo mundo vai Me não vai ou de novo, sim e sim é um ou texturelão, o cin Dou no Simão Me não vai ou de novo, sim e sim e sim, é um ou Me não vai ou de novo, sim e sim é um ou sin Dou no Simão Me não vai ou de novo, sim e sim é um ou De novo sim, é um ou de novo sim é um ou Ele é foi uma de toda cidade A galera canta e vibra com vontade E voluntariamente o corpo se balança E ninguém se dá, todo mundo quer na dança Seu jeito de dançar conseguiu a palavra Todo mundo sabe que ele é o cara Sua missão é como está você Prestem atenção no que esse cara vai dizer Sminofine! Oh! De novo se vir E se não é o lance E aí? E aí? E quando a careta passar todo mundo vai Vai, vai, xarrar, xarrar A,ah, a,a,a,a Vai, 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 vai E aí? E aí? E aí? E aí? Ei, você aí, se sacode aí Não fique parada, chega pro meu lado e vem curtir Ei, você aí, se sacode aí Não fique parada, chega pro meu lado e vem curtir Eita que lasqueira no caminho da feira Deixa de besteira e vai Vai, vai, vai Sou mundo dele, a mundo já não sai mais Vem pra godeira e onde tem pra nódio eu vou atrás Sou brinquedo russo, vendo dieta eu vou trazendo paz Quando a carreta passa todo mundo vai Daquele jeito, daquele jeito Olha quando a carreta passa todo mundo vai Se você for, eu vou, eu vou, eu vou Se você for, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Se você for, eu vou, eu vou Chama aí! Mata a mão, hein, do Camara Diz comigo, ó Prepara, prepara, prepara